E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Eu tenho um detalhe de moeda, no treino, aê, essa aqui é farinha, é porque não é você que rima, sapatidina Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assaltos, o outro abueldinha, pega o megafone pra chorar alto Mais faça o seu fome é pra você, o seu guia para todos, mas dói pelo correr Aê, pega o megafone, isso eu já tô fazendo, sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção, eu já tô te atacando com o Mike na mão Demorando, tenta me atacando com o Mike na mão Não tenta se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre e me divagou em vagão Hoje eu vou destabilizar do cinturão a cinturão Ele também permite você MC Se eu fosse frustrada eu nem estaria aqui Aê, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, não fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Aê, você não consegue, não consegue, não consegue Quando o pitbull veio voando o super pitbull Mas isso você nunca vai entender o seu cinturão Vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão Aê, vai tomar no seu cinturão essa levada Você paga, mas não entende nada Aê, eu não sei o cinturão Levado, tem três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou o verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de fim Medo de você Tô na sua frente, o que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a briga sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha, nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque é alguém lá do sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Pra bêbê, pra bêbê, pra bêbê, pra bêbê Pra cheiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Pra bêbê, pra bêbê, pra bêbê Cabe na sonora, aprende a passar cabeça E me respeitar agora Vamos lá com a bêbê Firmeza é Zulu Nós já começa, cê tirou hipopais Quem controvérsia, cê na resposta ou na táxi Se cê buscar, sem ideia Cê sabe como é, só sente o barco Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o Lion, então fica tranquilão e calma Só duas, né? Baixa Ainda espera em cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar na onde eu fiz E é meu universo Só pra você entender quem cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro Que eu te entregava no Largo da Batalha O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender, já fala espiriposa E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que cê é bola, não tem nem como negar Me ganhou numa final com seus amigos pra passar Mentira Só pra você entender que mais um pão E nada por mim Só pra você entender E agora não é mais um pão E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Aê! Oh! 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 Eu fui fazer um Pocket e cantei minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo é o Vineira Cá na sua boca porque cê só falou besteira Ganhou minha pinta, depois da batalha Que antes Regina vi a dela Até porque cê sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo, atitude esnobre Palmas pra lá, galera, família Que jeito bom Com a gente cheia, com a rima na aldeia Eu vou fazendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo, sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente O atacante que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada, você é uma piada O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada Por isso que a zaga só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima, enquanto te otário Eu não te baixo, que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo, já é o meu underground Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair Demorou, você é o Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rimahara E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser Esse cara aqui é sem o de fazer Quer pica na minha cara, pode ser Porque ele quer fazer com o pé, porque as palavras não pode fazer Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer Eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina Só não toma a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Eu tô sempre respirando, um cante tem um trem com mão Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem porão, eu tô sempre em pau Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue se alimentar Com meu parceiro, porque quando cê rima não cê mente Vem cá, tanto a base não Você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que é o melhor que se regressa Sem três coração, eu com café Mas nem tomando café, você se expressa Ei! Sabe a ideia do que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Depois de nossa casa, calminho, tomar uma xícara de chá E não vai ter como, que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá maçando seu carnal Até porque rima no bolso e rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Passei que me amorte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia noite, é pro seu funeral É pro seu funeral, é pro seu funeral É por isso que eu faço meu organizado Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia noite eu tô organizado Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Que eu não vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um culto deitado Amassado e o bravo em cima do caixão É sentido, irmão Volta de réquim, então E você é mais negro, fã Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no Ed é ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno Vai se amassando Tô improvisando Fala nada bolado, isso eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Fala nada bolado A minha mãe ainda não tem uma goma Só que você sabe que isso se tua Antes eu dar uma mansão pra ela Eu aprendi que minha casa é a rua É bem diferente de isso Por isso que eu digo na função A sua fé que mostrou em suas gomas Então antes disso eu fiz no papelão Fiz no papelão? Sabe bem, então prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto, você tá de castigo Você fazia com ela Aqui você deu vela Claro que a casa é a rua Eu sempre reflito em ela Eu sou super maninane Esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente Quer me forçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei, Apolo Desculpa, hoje você não tem pai Tô de pau, você nem casa Apolo, se seu pai morrer Te leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa Tanto é rápido, começa ao fim De todos os filhos que eu tenho Você é a última, primeiro eu já vi Não, eu não sou sua filha Sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer Mano, que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai é o mesmo destino É que eu tinha errado no Waze Mas a tanto lugar eu não vou Você sabe que eu faço a grima que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho De outro teu pai Porque você é quem se torna então O maior campeão Que hora, hein família Não merece uma paula não